Meu nome é Gabriel Bortolini e, antes de tudo, eu gostaria de agradecer pelo diploma Eloneida Studart de Cultura da LERJ e a todos os seus envolvidos. Em 2020, juntamente com o ator e diretor e também produtor Fabrício Boliveira, idealizamos o Elenco Negro, que felizmente foi contemplado pela edital Retomada Cultural da Lei Aldir Blanc e teve início de suas atividades em 2021. Mas o Elenco Negro só nasceu nas nossas cabeças e existe pelos que vieram antes de nós. Por isso, precisamos agradecer a Zezé Mota, que fundou nos anos 80 o CIDAM, que executou um papel fundamental para a expansão do mercado para atores e atrizes negros no Brasil. Atualmente, o Elenco Negro tem 618 atores e atrizes negros cadastrados e mais de 40 profissionais colaboradores. Somos uma equipe com 95% de profissionais negros que trabalham ampliando e potencializando o mercado, oferecendo a artistas negros atividades de formação e de suporte nos mais diferentes níveis de carreira. Dentre as ações gratuitas realizadas ao longo desse primeiro ano, estão a Oficina de Assessoria Jurídica, com a advogada Andrea Francês, que abordou temáticas pertinentes ao trabalhador artístico, tendo mais de 60 inscritos de diversos estados, lives de qualificação com renomados profissionais como autoprodução e editais, com Sol Miranda e Cidney Santiago, gestão de carreira com Reinaldo Júnior e Hudson Martins, redes sociais como plataforma com Ricardo Silvestre e Natália Santana, e atriz criadora, caminhos para uma narrativa autoral, com Indira Nascimento e Sol Menezes. As lives estão disponíveis em nosso portal e somam mais de 3 mil visualizações, e têm como objetivo contribuir para a formação profissional como ação para o aumento da empregabilidade e para a redução das desigualdades raciais. Também foram produzidos 49 monólogos e negros, dos roteiristas Jobilac, Elisa Lucinda, Sabrina Fidalgo, Geandra Nobre e Natália Santana, gravados de maneira totalmente remota. No segundo semestre, foram realizados 100 ensaios fotográficos, a edição de 25 videoreels, 100 encontros de mentorias com renomados atores e atrizes de mercado. Essa última ação consideramos um pilar da nossa plataforma, o pensamento de nós fazendo pelos nossos. Aqui temos Babu Santana, Flávio Baurac, Sharon Menezes, Dani Ornelas, Rodrigo França, Geandra Nobre, Noemi Oliveira, Cida Moreno, Ailton Graça e Licínio Januário, se juntando a novos atores e atrizes para criar uma grande rede de apoio. Nos últimos meses de atividades, tivemos ótimo retorno de profissionais que foram empregados através da nossa plataforma. Enfim, o Elenco Negro é um projeto independente e colaborativo, que depende de recursos para a sua manutenção. Dessa forma, agradecemos mais uma vez a concessão desse prêmio, que terá com certeza peso para as nossas futuras captações e para a continuação desse projeto. Muito obrigado!